Agora, Chico, a gente tem, no blog, a gente tem um texto que chama Jornalismo versus Publicidade, que a gente fala exatamente de política, de campanhas políticas que a Ana fez, que eu fiz, e ali a gente discute um pouco essa coisa dos marqueteiros de puxar muito para o jornalismo ou de puxar muito para a publicidade. Eu tenho uma teoria, em tudo que eu já vivi em campanha, que o ideal é você ter um misto, e a gente chegou até a discutir isso algumas vezes, mesmo em off, porque eu acho que, às vezes, você não consegue passar o que você está pensando, o que o candidato está pensando, o que ele quer fazer, só em cima de blá, blá, blá. Eu acho que, às vezes, o lúdico, você criar uma coisa lúdica, como essa coisa que você criou da dublagem e tudo mais, ela surte muito mais efeito do que só ficar no discurso. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. importantíssimo o que você está falando, é muito importante, é o mais importante de tudo na questão do marketing político, essa questão que você está falando. Eu fui jornalista, uma história de jornalismo, fui durante 14 anos, 12 anos da minha vida, quatro anos de Veja, dois anos de Globo, Bandeirantes, Folha. Eu larguei o jornalismo, eu abandonei o jornalismo, fiz uma carreira de sucesso como repórter, como poderia ter, eu abandonei, porque eu cansei de ajudar a manipular a cabeça das pessoas. O jornalismo brasileiro, principalmente naquele período todo, que foi de 73 até 84, 85, é aquela coisa de você não mostrar os dois lados da moeda, ou os vários lados da moeda. Para mim, o jornalismo dos meus sonhos, o jornalismo americano, que você tem a Fox News, você tem a CNN, você tem o Austin Post, você tem a posição política do... Você tem as várias posições políticas representadas por todos os jornais. Ou na Itália, você tem o La República do Socialista, você tem o Correio de la Serra, dos antigos democratas cristãos. Então, aqui não, aqui é uma linguagem única. O que você lê no Estadão, você lê na Folha, vê na Globo. A minha parte, cansei, eu não quero mais participar disso, eu caí fora. E foi justamente a hora que caiu a coisa dos programas eleitorais do PT. Aí eu pirei, porque eu falei, pô, eu vou poder mostrar na televisão, em uma hora, em rede nacional, o Brasil que eu acho que precisa mudar, do meu jeito, do jeito que essa ala do Brasil pensa de diferente. Então, agora, qual foi o meu embate desde o começo aí? Eu tinha uma formação totalmente... Eu não sabia nada de publicidade, nunca tive nada de publicidade. O mais que eu conhecia é... Compre os móveis na Casa Bahia e levo o Brasiliano de presente. Era isso que eram os comerciais na época. Eu não tinha. E aí eu tive dois mestres. Duas pessoas que não estão mais aqui foram meus conselheiros de vida, eram meus, pessoas com quem eu até hoje me espelho. Foi o privilégio que eu tive de conhecer o Carlito Maia e o Irazer Martins. O Carlito Maia era sensacional. E os dois... O Irazer era diretor geral de criação da Macan Erikson, né? E eu conheci os dois quando o PT me deu para dirigir a campanha do Suplicy, a primeira, em 1985, o experimento de Suplicy. Nossa, isso é genial. Eu conheci uma porção de publicitários na época e a minha cabeça fez... Abriu. Falei, eu não posso fazer campanha para quem lê o Estadão, a Folha, ou para quem está no curso de Ciências Sociais da PUC. Eu tenho que fazer campanha para o povo brasileiro. Quem decide a eleição é classe D, classe C. Então, esse... Não é para eu gostar, é para eles gostarem. Eu não preciso convencer os petistas a votarem no PT. Se os petistas estão gostando, a campanha está errada. Eu tenho que falar com os não-petistas. Então, foi sempre uma batalha. Simone participou muito disso. As batalhas que a gente tinha para tentar entender. É uma profissão desgraçada essa que eu assumo, tio. Porque eu fico o tempo inteiro tentando convencer a pessoa que vai ser beneficiada com isso que aquilo é melhor para ela, não é para mim. Não sou eu candidato, não sou eu partido. Eu estou lutando para que ele se eleja e para que ele consiga se comunicar com a população. Não é melhor para mim. Ele briga comigo porque ele não aceita. Entendeu? E eu digo... Esse é o caminho. Eu não estou aqui para... Eu gosto de entrar em campanha para ganhar, não gosto de entrar para perder. Fiz umas 15 campanhas na vida, ganhei metade e perdi metade. Ninguém é gênio, né? Acabou a história de gênio, não tem? O publicitário... Está lá o João Santana com o Ciro Gomes. Genial é o cara que entra em uma campanha com milhões de reais na campanha, com 15 minutos por dia na televisão, com... Ah, sim, meu amigo. Todo mundo vira genial. Eu já fiz campanha, por exemplo, em alguns lugares que a gente tinha tempo de televisão, tinha dinheiro, era uma barbada. Mesmo assim, tem muita... Agora, tem a hora certa do candidato certo, no momento certo. Então, não tem genialidade, não tem ninguém que é melhor que ninguém. Agora, o que precisa... Qualquer empresa com mais de 20 funcionários tem um departamento de marketing. Então, você precisa ter marketing, precisa ter... Como é que a mensagem chega no teu consumidor? Então, você vai vender só para... Se eu vou fazer comercial para quem compra SUVs 4x4, é uma mensagem. Agora, se eu vou fazer para o povão brasileiro, com o nível de informação que a gente tem, infelizmente, com o nível cultural, o que eu não posso, o que eu não admito, é manipular a cabeça das pessoas, dizer, olha, eu prometo creches, escolas, e eu estou sabendo que esse candidato, a última coisa que ele vai investir é escola e creche, eu boto isso na televisão, eu não faço. Eu pensei, se até os 71 anos eu não fui puta, eu não vou ser agora, depois de 71. Então, eu não vou fazer. Então, isso é uma coisa de não... Isso não é... Isso é a minha... Eu aprendi com a minha mãe, com o meu pai, nós, pelos primeiros anos de vida. Isso é índole mesmo, né? Caráter, índole de achar... Não estou sendo melhor que ninguém, não. Porque eu não sei o que as pessoas passaram na vida para trabalhar a qualquer preço. Entendeu? Isso vale para o jornalismo também. Então, vale para o jornalismo, se manipulou muito a cabeça. Tudo que nós estamos vivendo no Brasil hoje, ou pensa, uma parcela ponderável da população brasileira, essas pessoas não aprenderam isso em banco de escola. Elas aprenderam isso lendo jornal, assistindo televisão, ouvindo os comentaristas, as rádios. A rede social só veio botar uma baita lente de aumento sobre essa manipulação maluca que aconteceu, desse ódio desumensurado pela esquerda, que é a história do Brasil, né? Foi assim com o Getúlio Vargas, foi assim com o Jango, foi assim com o Juscelino, foi assim com o Lula e será com os outros. Eu lembro, eu, prefeito, Erodin era uma desgraçada, que era uma nordestina, acabou com São Paulo. A Marta era uma perua que, não sei o quê, o Haddad é um impedante ignorante, e o Lula é um nordestino. Ela adianta. Agora o Alckmin é dessa elite, mas agora é um vendido. É assim que ela... Isso é ideológico, isso é ideologia. A Marilena Schauffer deu uma aula espetacular sobre o que é ideologia. Essa ideologia permeia os nossos valores. Dizia lá um alemão, no século XIX, Barbudo, dizia que as ideias dominantes de uma época são as ideias da classe dominante. E, naquela época, não tinha televisão, não tinha rede social, só tinha o miliógrafo no papel ali. E é isso, as ideias que dominam na época são as ideias dos dominantes. Por que o dominado apoia os valores dos dominantes? Porque tem um arsenal ideológico que fornece isso. Agora, você, quando tem dois meses na televisão, de um minuto e meio, três vezes por semana, ou três começados para desmontar tudo isso, eu tenho que usar todas as armas que eu tenho de comunicação, para comunicar. Não basta eu fazer bem feito. Eu falo, aprendi de escolher a Z. Uma coisa ele falava, Chico, você precisa dizer o que é pertinente. O comercial pode ser lindo, mas se ele não vender o produto, não adianta. Isso precisa ser pertinente para mexer com a cuca do cara, mexer com a cabeça da pessoa, para que o cara enxergue a vida um pouco diferente. Esse é o puta desafio. Cheguei à conclusão, depois de 71, que eu fracassei, porque o Brasil está nesse estado hoje. Eu sou dessa geração de fracassados, porque não é possível. Chegamos numa situação como essa de hoje, no país em que a gente está discutindo ainda machismo, racismo, ditadura, tortura. Eu acho que na nossa geração, eu fiz o máximo de mim e dediquei de corpo e alma para essa mudança. Mas eu não posso mentir para vocês aqui que eu tenho um sentimento de fracasso, como jornalista e como publicitário, apesar de ter ganho campanha, mas eu me sinto fracassado quando vejo a que estágio nós chegamos hoje no Brasil. Uma, claro, minha parcela foi pequenininha, mas eu também colaborei com isso, porque eu não consegui o objetivo que eu queria, que era ajudar a mudar a cabeça das pessoas. Chico, eu tenho outra pergunta. Desculpa, eu estou atropelando vocês, né? Mas eu falo para cacete. Não, não é isso. É que eu tenho uma outra pergunta para você, depois eu juro que eu deixo vocês perguntarem. É que ele me conhece, ele sabe quando eu vou perguntar, e como ele perguntou antes, ele falou isso para mim. Ele já sabia que eu ia mandar uma. Ai, pernilão! Desculpa, eu estava assistindo o canal do Barão. Você fez uma entrevista com ele, e eu achei uma coisa extremamente interessante, porque é uma pergunta que a gente fez para o Melo também, sempre que a gente pode, a gente faz para as pessoas, que é essa coisa da importância da internet. E eu achei interessantíssimo o que você disse, eu gostaria que você reproduzisse, não literalmente, mas que você falasse um pouco sobre isso, a respeito do Bolsonaro, que é uma mentira dizer que ele foi eleito pela internet. Eu achei genial a sua colocação, que ele teve muita exposição na TV, e por causa desse motivo de ele ser eleito também. Explica um pouquinho isso, de uma forma mais rápida. Eu acho que não é para reproduzir a entrevista, não é isso que eu quero. Desde a eleição do Obama, veio aquela coisa aqui que a rede social resolveria tudo, seria agora tudo a rede social. E está cheio de esperto ganhando dinheiro com isso, nas campanhas. Claro que a rede social, é como eu negar a importância do fogão, da geladeira, da televisão. Nós estamos caminhando, nós estamos aqui na rede social, não estamos? Sim. Claro que ela é o futuro. O que eu acho é o seguinte, é óbvio que a cada campanha que passa, a rede social se torna mais importante. O que ocorreu em 2018? Até o início da eleição, você tinha, com a Lava Jato, com a mídia trabalhou, essa coisa anti Dilma, anti PT, mas a loucura é essa, a mídia manipulou. Então, existia um sentimento já passado na população de anti-esquerda, fundou o país. Eu lembro muito bem, quando começou a primeira manifestação dos 20 centavos, a Dilma tinha 68% de ótimo e bom. O que mudou? Que depois de dois meses era 30%, 20%. A gasolina era 3 pau e 20. O gás era 50 reais. O quilo do café custava 5 reais. Mudou, então, a questão do arsenal, o marketing político feito diariamente nos telejornais, nos jornais, na rádio. Então, foi vendido isso. E, quando começou a campanha, já existia um tremendo sentimento anti-PT. Começou a crise econômica, juntou aquele sentimento anti-PT com a crise econômica. Aí, surge o Bolsonaro. Você fala, amigos meus que eram o Bolsonaro, eu falei, você está louco? Vai ser Bolsonaro, vai ser presidente do Brasil. É uma loucura. Isso é um cara completo louco. O cara fala que tem que matar 30 mil pessoas e a eleição não muda nada. Tem que matar uns 30 mil só com uma ditadura mudar. Tinha que ter matado o Fernando Henrique. Mas, então, veio aquele baita sentimento anti-PT. Aí, no primeiro turno, qual era a campanha, fundamentalmente, que os publicitários do Alckmin e do Meirelles fizeram? Vamos sair dos dois extremos. O Haddad era o extremo. Haddad, extremo, extremo nem nada. Só se for de extrema cultura. Porque o Haddad, extremista, ele é o mais extremista dos petistas. O Bolsonaro... E foi pegando aquela coisa dos extremos, dos extremos, dos extremos. Aí, o que acontece? Vem a facada. As redes sociais, na época, já começavam o bombardeio, já há um tempo. Tinha amiga minha que não comprava a carne da Friboi, porque era do Lulinha. Onde ela tinha visto que o Lulinha era dono da Friboi? No WhatsApp, que ela recebia, com muito menos intensidade que hoje. Mas tinha aqueles WhatsApps, daquela lancha, aquele arte maravilhoso, que era do Lula, que era do... O carro... Um carro dourado. Já tinha essa coisa da fake news. E o Bolsonaro foi captando isso. Aí vem a facada. Quando ele toma aquela facada, ele realmente tinha um minuto e pouco na televisão no primeiro turno. Mas, quando ele toma a facada, ele passa a ser o maior horário eleitoral da TV. Porque ele aparecia todos os dias durante 20... no Jornal Nacional, no Jornal da Bandeirantes, entrevista com o Datena de mais de uma hora, como vítima de um extremista, de um esquerdista que o esfaqueou. Você quer melhor horário eleitoral do que esse? Lamento pela facada que ele recebeu. É óbvio, eu sou um ser humano. Eu nunca fui daqueles que desejou a morte de ninguém. Nunca desejei a morte. Tem dos militares que torturavam, quanto menos do Bolsonaro. Houve a facada. Foi um fato concreto. Isso fez com que ele não fosse mais... Porque ele tinha ido no primeiro debate. No primeiro debate, a Marina Silva e o Boulos trituraram o Bolsonaro.